Segurança ecologicamente correta na Universidade de São Paulo. A guarda universitária já utiliza lambretas elétricas para fazer a ronda no campus da USP. Sai a motocicleta movida a gasolina, entra a lambreta que anda com bateria. Vantagens, ela é super silenciosa, ela está ligada, nem parece. Dá para saber porque eu estou acelerando aqui e a roda está mexendo aí atrás. Outro ponto positivo, ela não polui, impacto nulo no meio ambiente. E ainda, quando você for abastecer, é só abrir o banco e lugar na tomada mais próxima. Para você fazer uma carga completa, ela custa R$ 1,10 e você vai estar andando aí 50 quilômetros. Nós temos já os dois tipos de voltagem, tanto a 110 quanto a 220. Então você pode escolher o seu tipo de carregador e ligar na tomada que lhe convém. Com potência de 2 mil watts, as lambretas elétricas são montadas aqui mesmo no Brasil. Elas também são mais fáceis de conduzir, já que não precisam trocar de marcha. Num projeto parecido ao que existe nas cidades paulistas de Guarulhos e São José dos Campos, uma distribuidora de energia elétrica doa agora 15 scooters para a Universidade de São Paulo. Na questão de vigilância, não só da USP, mas como futuramente até para outros condomínios e em diversos outros setores, você tem uma facilidade muito grande, porque você vai lá, coloca o postinho de abastecimento, então você deixa uma motocicleta carregando, um scooter carregando, e depois de 4 a 5 horas você vai ter a carga completa. Em contraparte das doações, a Universidade de São Paulo vai fazer uma pesquisa sobre os impactos dessa nova tecnologia na rede de distribuição de energia elétrica do Brasil. A gente quer comprovar em loco aqui, com os nossos hábitos de consumo, isso é um diferencial, a gente podia simplesmente copiar o que os outros fizeram e não teria muito sentido a pesquisa. O que essa nova carga vai ocasionar como impacto? Necessidade de reforço nas redes, de novas fontes de geração. Na USP serão construídos seis eletropostos para carregar as novas lambretas. Dois deles vão captar energia do sol. É o provável início de uma nova realidade para o Brasil. É uma tendência mundial, na Europa já existem eletropostos espalhados por diversos países, principalmente em grandes centros urbanos, para minimizar o impacto da poluição. E se você fizer a conta na ponta do lápis, o custo que você paga pela energia elétrica é menor do que o custo do combustível fóssil. Então isso também é uma outra vantagem para o consumidor no carro. Não é só para o pulmão do consumidor, mas para o bolso dele também.